Aí eu peguei e virei pra ele, falei, olha, deu umas duas tossidas na cara dele, o menino pulou pra trás, ele tava assim, né, ele fez assim, assustado, a mãe ficou com o olho desse tamanho, o menino ficou com o olho maior ainda, eu falei, tá vendo como a gente não pode tossir na cara das pessoas? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, gente, o vídeo de hoje eu tenho certeza que vocês vão achar o máximo que vocês vão gostar e, gente, como que eu pego essas ideias dos vídeos? Eu vou lembrando, então ontem mesmo eu tava no carro, lembrei de uma história, eu falei, anotei, sim, eu conto pra vocês histórias que eu acho que serão interessantes pra vocês, porque muitas histórias não são interessantes, ou às vezes até são, eu acho que não são, mas às vezes eu gravo um vídeo e faz sucesso. Esse vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque tosse, gente, é um negócio que ninguém suporta. Fica perto de alguém tossindo uma hora, duas horas, três horas, eu tenho trauma de tosse. Uma vez eu fui viajar de ônibus, o cara tossindo 24 horas atrás de mim, tossindo, 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 eu comecei até a querer tossir também por causa da, né, porque eu peguei o negócio dele. Então tosse irrita. Imagina um médico no posto agora nessa época, né, abril, maio, junho, julho, que tem gripe, resfriado, pra tudo quanto é canto, então você fica escutando tosse vir, gente, é traumatizante. Você escuta tosse assim, você já fica, meu Deus, você vai dormir, você escuta tosse, você acorda, você escuta tosse, você vai na academia, você escuta tosse. Machuca a gente, tá? E a tosse, a mãe não assusta, imagina, se a gente não suporta, imagina a mãe vendo o filho tossindo, tossindo, tossindo. Então a mãe chega e fala, doutor, pelo amor de Deus, meu filho tá tossindo, eu tô comendo até ele morrer, de tanto eu tossi. E tosse, se você tá saindo catarro, se você tá saindo secreção, não pode cortar, porque se já tá saindo, é pra deixar sair mesmo, pra limpar as vias aéreas. E aí, se aquela tosse for alérgica, uma tosse seca, é uma tosse mais difícil ainda de cuidar. Então tem que curar a alergia, tirar a alergia pra depois parar de tossir. E o povo quer que tira a tosse. Então tem medicamentos pra tosse que são muito fortes mesmo, então a gente não passa, por quê? Vai dar risco de dormir, a pessoa vai dormir, vai ter sono, tem alguns outros riscos. Então realmente, o médico não gosta de tirar a tosse, porque tosse é uma reação nossa de proteção. Uma das coisas que eu sempre passava pra tosse é hidratar, tomar muita água, fazer inalação, aquele arzinho pra hidratar as vias, diminuir aquela irritação. E o povo não sabe tossir. Então o povo vem te pegar... Então pega aquela tosse, abre a boca e sai aquele ar rasgando tudo. Aí depois, ai doutor, eu tô com uma dor no peito. Mas vai doer mesmo, do jeito que o povo faz. E as crianças não são diferentes. Então eu tava lá, é mais ou menos julho. Então lá em Goiás, que é onde eu trabalhava, o tempo é muito seco. É muito seco, gente. Tem vez do... Lá quando chega agora julho, julho, que é o inverno, tem vez que cai 10% a umidade do ar, 8%, que assim, é quase inviável pra viver essa umidade. Então eu mesmo ficava com um paninho seco, um paninho úmido no nariz. Porque é um jeito de você se proteger. E imagina as crianças, sofrem muito. Então lá no Centro-Oeste, nessa época do ano agora, tem muito problema respiratório. E um dia eu tô lá no consultório, chegou uma bendita mãe com um bendito filho. Entrou, o menino tinha uns 8 anos, já era grandinho. Sentou lá, o menino e mais uma cara de anjo. Aí o menino sentou e pôs o pracinho assim, ficou assim, na mesa, me olhando. E eu... Aí eu olhava pra mãe e criança assim, eu sempre olho pra mãe e pra criança. Eu falo assim, tá tossindo muito? Eu olho pra criança e pra mãe. Tipo assim, pra criança ver que ela também tá participando, que ela também tá sendo levada a sério ali. Então tem médico que fica olhando só pra cara da mãe, né? Eu não, eu olho pra criança e tudo. E o menininho foi ficando tanta vontade ali na minha frente e começou a tossir. E não tampava a boca não. Então eu tô aqui mexendo e aquela tosse vindo aqui, ó. Chá, chá. Aí eu falei assim, bom... Aí eu falei assim, bom, eu não posso chamar a atenção do menino, né? Que sua mãe não vai gostar. Então eu vou falar de um jeito pra ele não tossir mais. Eu falei assim, olha, deixa o tio ensinar você a tossir certo. Quando você for tossir, pra não doer o peito... Então pega... A mãe dele tava com a fralda na mão. Eu falei, pega a fralda e põe aqui, ó. Então é como se o ar batesse na fralda e não saísse com muita rapidez. Então não vai doer tanto o peito. Entendeu? Ah, entendi. Aí virei pro computador. O menino... E o ar em cima de mim. Aí nessa hora você já começa até a sentir febre, né? Porque você já pensa, já peguei aquela gripe. Aí você fica, fica e o menino tossina em cima, tossina em cima. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, não pode tossir. E assim, põe a mãozinha na boca, põe na tal, tal, tal. Segunda vez, né? Que eu falei. Ah, entendi. E a mãe fala, pois é, eu falo pra ele tossir desse jeito, mas ele é teimoso. E o menininho... Aí na terceira vez, eu falei assim, olha, não pode tossir. Se você tossir assim, você tá jogando o ar em cima das pessoas. Não falei eu, né? Você joga o ar na mamãe, no papai, no irmãozinho, no cachorro, no periquito, no papagaio, na caminhoneta, no carro, na rua. Você não pode chutar. Você não pode jogar ar na cara das pessoas. É feio. E aí você transmite doença pras pessoas. Então, não pode. Põe a mão assim. Aí o menininho... Não é jeito, disse que tinha entendido. Ai, gente. Aí quando ele continuou tossindo, eu falei assim, meu Deus, né? O que é que Deus tá colocando na minha vida pra eu evoluir nesse momento? Porque a vontade é levantar e dar um berro, né? E aí eu já fiquei angustiado com aquela tosse em cima de mim. Você já fica... Imagina aquele tanto de gotículo de tosse na sua cara. A vontade de lavar o rosto. Aí eu peguei e virei pra ele. Falei, olha... Deu umas duas tossidas na cara dele. O menino pulou pra trás. Ele tava assim, né? Ele fez assim, assustado. A mãe ficou com o olho desse tamanho. O menino ficou com o olho maior ainda. Eu falei, tá vendo como a gente não pode tossir na cara das pessoas? Aí o menino olhou. Ai, mãe. Ele tossiu na minha cara. Aí a mãe olhou. Eu falei, não. Mas por que que eu fiz isso? Pra você ver que isso é ruim. Porque você também tava tossindo na minha cara. Então é útil. Também tava achando ruim. Então quando eu fiz isso, é pra você ver o tanto que é ruim. Porque daí você não vai mais tossir na cara das pessoas. Porque não pode. Porque você vai transmitir doença. Gente, lógico que na hora que eu fiz isso, eu comecei a rezar pra tudo quanto é santo e todo... Deus e todo santo que estivesse por perto pra amenizar a situação. Porque meio que eu perdi o controle. É que tem duas crianças ali, na verdade, né? O menininho e eu. Aí a mãe, eu virei pra mãe e falei assim, não é, mamãe? Porque não pode tal, tal. Aí a mãe falou assim, ah, mas certo, agora ela aprende a tossir. Porque ela não sabe tossir. Aí o menininho ficou me olhando e falou assim, então não pode, tá? Porque imagina se você tá na rua, o menino tosse em cima de você. Ou você tosse no menino, o menino te bate. Ou você tosse no menino, a mãe do menino vem e te bate. Então não pode. A gente não pode tossir. Tossir é um ato muito agressivo. Então a gente tem que segurar a tosse. Aí eu peguei tossir de mentira assim, né? Pra ver que não ia nele. Aí eu peguei na mãozinha dele. Nossa, o remorso foi tão grande que eu até peguei na mão dele. Falei assim, ó, você entendeu o que o tio fez? O tio não fez por maldade. Aí ele, não, não, eu entendi. Aí eu terminei de fazer a receita lá. Então eu tava fazendo a receita. E a mãe ficava assim pra ele, ó. Tipo assim, viu? Né? Viu? E eu falei assim, meu Deus, né? Esse povo não pode sair daqui pra falar mal de mim. Eu falei, imagina, né? Cuidando tanto da minha reputação, sendo tão bonzinho com as pessoas, sendo tão educado, né? Cuidando tanto do meu nome. E numa besteira dessa, o povo sai falando mal que eu tossir. Já pensei assim, ó. Conselho tutelar vai bater na minha casa, a polícia vai me prender, eu vou pra delegacia porque eu agredi uma criança. Pensei de tudo. Aí na hora que a mãe levantou, aí eu falei assim pra ela, assim, olha, a senhora entendeu o que eu fiz com ele, né? Porque às vezes ele nem vê que ele tossa na cara das pessoas. Então, quando alguém tossiu na cara dele, você viu que ele acordou. Então agora ele não vai mais tossindo as pessoas. Ela falou, não, não, fica tranquilo. Eu achei muito legal a psicologia que o senhor utilizou. Pensei, é, o senhor não sabe a psicologia. O senhor não sabe a teoria por trás dessa psicologia. Aí o menininho, na hora que o menininho foi sair, eu falei assim, ó, tchau. Amanhã, se você não tiver melhor, volta pro tio te ver, né? Claro que eu não queria que ele voltasse lá, mas eu falei aquilo pro menininho ficar feliz comigo. Aí quando eles saíram, eu chamei a secretária, falei, meu Deus do céu. Acabou minha reputação, acabou. Vou mudar pra pra praia, vou vender água de coco, vou vender miçanga. Acabou minha carreira de médico, porque esse menino, mas essa mulher vai acabar com a minha vida. O que que aconteceu? Eles saíram com as caras tão legais. Eu falei, legal, eu tossi na cara do menino. Gente, veio todo mundo do poço, ficou assim, se matando em cima de mim, rindo. Falei, mas como assim você tossiu na cara do menino? Eu falei, ó, menino tossindo em cima de mim. Falei quatro, cinco vezes pro menino, como é que tinha que tossir, que não podia tossir daquele jeito. Eu virei e tossi na cara dele também, pra ele aprender. Aí a minha chefe falou assim, ê, doutor, mas você é que nem criança, tem que pegar o seu, você e o outro, birrento, vem pra os dois e dar uma surra nos dois. Aí eu falei, ah, vai ser besta, o menino tossindo em cima de mim. Aí no outro dia, resultado. Acordei já com o olho ruim, dois dias depois, saiu de cama de gripe. Fiquei três dias lembrando desse menino, 24 horas por dia, jogando aquela tosse em cima de mim. Ele que me passou, certeza, né? Aí depois de uma semana e meia, três semanas, a mãe chegou com ele lá no postinho, pra fazer exames de rotina, pra ver se tava com anemia, vermes, não sei o quê. Aí eu falei, agora é minha chance, né? Falei, e aí, meu amiguinho, como é que tá? Ele olhou pra mim e falou, doutor, nunca mais eu tossi na cara de ninguém. Falei, é isso aí, peguei a mão, bati assim e tal. E assim, gente, é a vida de um médico, é a vida do engenheiro, do advogado, é a vida de quem lida com pessoas. A gente tem que ser criativo, tem que ser inovador, tem que ter muita paciência. E por mais que na hora eu tossi no menino, não foi agressivo, foi engraçado. Eu tenho certeza que se o pai dele estivesse lá, ele ia se matar de rir. Porque quando você vai ver um médico, né, 20 e tantos anos, tossindo em cima do menino de 8 anos, quer dizer, dois meninos brigando ali um com o outro, né? Mas resolveu o problema dele, tá bom? Gente, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, pegue esse vídeo, compartilha lá no seu Facebook, curte aqui, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, e não se esqueça de se cuidar ao máximo. Um grande abraço. E não vão tossir em ninguém, tá bom? Tchau. 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 Tchau.